Uma manifestação em prol da democracia e em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília está marcado para hoje, no final da tarde, aqui em Londrina, Silvano Preto. Olha, Cid, repercutiu muito mal essa ação promovida por essas pessoas, integrantes desse grupo de direito que acabaram quebrando tudo, depredando os prédios dos três poderes. E aqui em Londrina, a reitoria da UEL já se posicionou contrária a esses atos antidemocráticos. E agora, o Levante Popular da Juventude está promovendo uma manifestação, no final da tarde de hoje, aqui no centro de Londrina, contra esses atos. Eu converso agora com a Letícia Freitas, que é do Levante Popular da Juventude. Letícia, como é que vai acontecer essa manifestação? Onde ela vai ocorrer? Essa manifestação vai acontecer com a concentração a partir das 17 horas. em frente ao Teatro Verde, que é um local já que a gente vem fazendo as manifestações, os atos nacionais que são convocados. Muito possivelmente a gente vai avaliar se há condições de seguir em marcha ou não, a partir da quantidade de público que tiver lá. E é uma organização que envolve também outras organizações, partidos políticos, sindicatos, outros movimentos também, movimentos de juventude, o Diretório Central de Estudantes. Então, tudo isso deve ser pensado coletivamente também, a depender de como correr as coisas lá em relação à marcha e passeata. Essa manifestação, ela não é isolada, ela ocorre em vários pontos do país. Isso, é uma convocatória feita nacionalmente a partir de ontem. Então, os movimentos populares e partidos políticos se reuniram com o que aconteceu e chamaram essa convocatória. Afinal, ainda temos muitos grupos extremistas, bolsonaristas, nas ruas, ocupando ainda as frentes dos quartéis generais, rodovias. Então, é importante que a gente esteja nas ruas para fazer a defesa da democracia e da decisão do voto que houve no ano passado também, em 2022, que é a soberania popular que vem sendo desrespeitada e atacada nessas ações. Como é que vocês viram o que aconteceu ontem lá em Brasília? Olha, fica muito nítido que há uma conivência da segurança pública e das Forças Armadas, assim como do governo do Estado, do DF, e do secretário de Segurança Pública já exonerado, Anderson Torres. Então, a gente está saindo em defesa da democracia e pedindo também pela apuração e punição dos responsáveis por essas ações e pela organização delas. Então, desde os agentes de segurança envolvidos até os empresários que financiam e o maior responsável por isso que a gente vê que é o Bolsonaro, né? Há uma preocupação desse movimento de, durante a manifestação, acabar tendo algum confronto com esses manifestantes de direita? Olha, eles estão fazendo as suas ações localizadas, não tem nenhum fato concreto que diz que a gente vai se encontrar, mas isso é sempre uma preocupação nas manifestações que a gente organiza, né? Que vai muita gente, centenas, milhares de pessoas para as ruas, então sempre há uma preocupação com a segurança também nessas manifestações. Repete pra gente, como que vai ser a concentração e essa manifestação? A concentração vai acontecer a partir das 17 horas em frente ao Teatro Ouro Verde, então quem puder chegar nesse horário também consegue se inserir na organização desse ato, porque a gente vai precisar de gente, no caso de ter a passeata, né? Da gente atingir um público aí de 500 a mil pessoas, é um público que, nas últimas manifestações, a gente avalia que é possível de sair em passeata, então a gente vai precisar das pessoas mais dispostas também nesse início pra gente organizar como que vai se dar essa marcha caso ela aconteça. Manifestação pacífica? Pacífica, com certeza, como viemos fazendo aí nos últimos anos, denunciando o governo Bolsonaro. Tá, então, se você quer participar dessa manifestação a partir das 5 horas da tarde, então concentração ali no Ouro Verde, no Calçadão de Londrina.